Música 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 Fala galera Tudo beleza? Aqui quem? Tudo beleza? É mais vídeos dessa vez Pessoa eu estou aqui para mais vídeos Bom galera Eu vim aqui ensinar como fazer um server Que fizeram um aplicativo Dao longe aí na descrição É Eu vou ensinar como fazer Pra vocês jogarem com seus amigos Um server Vocês vão ter que Se logar, né Se logar Na hora que vocês baixarem o aplicativo Vocês põem a conta do Twitter Ou a do Facebook Desculpe se o áudio estiver ruim aí, galera Que não dá pra gravar separado aí Que meu celular é muito ruim E Se vocês quiserem, se vocês não tiveram nenhum dos dois Vocês vão conseguir entrar É... no No server Dos outros, galera Só que vocês não vão conseguir Fazer um Vocês vão se logar na conta do Facebook ou na do Twitter E pra vocês fazerem Vocês vão ter que vir aqui nesse maisinho aqui Vocês vão escolher O mapa que vocês querem É... vou escolher o nome Que vocês querem que esteja lá escrito Na hora que a pessoa ver Aí vem qualquer nome, sei lá E aqui É... como você quer Que seja Parkour, PVP A... não sei o que que é isso Level, Survival Pus Escolhem aí E aqui o tanto de... De pessoas que vocês querem Que entrem E aqui vocês escolhem Se vocês querem Survival Ou Criativo Eu não vou fazer Eu só tava Se não Declique em Create Server E eu vou entrar Num server Aqui Pra mostrar Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Oh meu Deus Vou entrar Só menino Eu não vou entrar não Eu vou Vou me chamar de gay Vou entrar nesse aqui Aqui Olha nesse aqui Não Vou empurrar as pessoas também Então Vou ver se nesse aqui dá Aí deu E... Aí foi É... Nossa O cara já enfia um Sei lá o que Uma vila explodida Né E Creeper Pra um lado Né Que obrigado Tem que ter Creeper É muito bom Senão não é Minecraft Né Vai explode aí Filho Explode aí Meu filho A filha da mãe Não explode Que bom né Aqui é o Homem-Aranha Né O Espírito da Vida Nossa maluca ali Não sei Muito estranho As pessoas que vão Dentro desse cérebro Mas É esse Oi As pessoas entrarem Né Ora Sumiu Ih Os Estados Unidos Ainda Hello Cara Eu sou BR Desculpa Opa Agora foi sacanagem Mas foi isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Inscreva-se aí No canal Se não for inscrito Dá um monte aí Do aplicativo Na descrição Se vocês quiserem Entrar pela Play Store Direto Vai tá aí Na descrição E tchau Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti